A CIDADE NO BRASIL Às vezes vem numa voracidade Às vezes nem consigo perceber Essa sede de provar o amanhã Saber o que irá acontecer Qual será o final dessa história? Já me pergunto ao amanhecer Sua voz me diz, calma meu filho Seja paciente, tudo tem seu tempo para acontecer Sou dono do futuro e estou aqui presente O criador de tudo torcendo por você Meu amanhã ainda não chegou E eu imagino tudo o que poderia acontecer Não me controlo, o pensamento aumenta Eu entro em outro mundo sem ninguém saber Os pés batem mais fortes e com mais frequência Os dedos começaram e não param de mexer Penso no futuro que eu ainda não vi Mas já imaginei e já posso sentir Será que vai acontecer Somente Deus pode responder É, 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 é La, 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 la-la Sua voz me diz Calma, meu filho, seja paciente Tudo tem seu tempo para acontecer Sou dono do futuro e estou aqui presente O criador de tudo, tô sendo por você Meu amanhã ainda não chegou E eu imagino tudo o que poderia acontecer Não me controlo, o pensamento aumenta Eu entro em outro mundo sem ninguém saber Os pés batem mais fortes e com mais frequência Os dedos começaram e não param de mexer Penso no futuro que eu ainda não vi Mas já imaginei, já posso sentir Será que vai acontecer? Somente Deus pode responder Meu amanhã ainda não chegou E eu imagino tudo o que poderia acontecer Não me controlo, o pensamento aumenta Eu entro em outro mundo sem ninguém saber Os pés batem mais fortes e com mais frequência Os dedos começaram e não param de mexer Penso no futuro que eu ainda não vi Mas já imaginei, já posso sentir Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Somente Deus pode responder Será que vai acontecer? Somente Deus pode responder La, 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 la Agora ficou demais A nossa proposta A nossa proposta